Eu queria convidar aqui que vocês recebessem o André Juarez, que é vibrafonista, maestro, compositor e arranjador, graduado magna cum laude pela Berklee College of Music, tem títulos de bacharel em música pela Unesp e de mestre em artes aqui pela Unicamp e é doutorando em etnomusicologia dialógica pela Universidade Federal do Paraná. O André tem 19 álbuns gravados, já se apresentou em território nacional e internacional com diferentes formações vocais e instrumentais. E aqui no palco do Festival de Música Contemporânea Brasileira, o André vai apresentar a influência do bolero latino na música de João Bosco. Uma ótima apresentação a vocês. Obrigado. A primeira informação, notícia que vocês têm da palavra bolero, vem do bolero de algodre, que era do século X, é uma dança de origem árabe, uma dança espanhola de origem árabe, que era dançada por três pessoas, um homem e duas bailarinas, duas ciganas, e no vestido delas tinha umas bolinhas, umas boleras, e daí bolero, daí vem a origem da palavra. Tem outros pesquisadores que dizem de volare, porque a saia mexia, parecia que elas estavam volando, volerando. Então, daí essas duas possibilidades do nome. Mas o bolero que a gente conhece atualmente, ele se formou em Santiago de Cuba. E ele também é conhecido como o neoromantismo cubano. Bom, o bolero cubano, o antecessor dele, era o bolero espanhol, que era ternário, era em três. Daqui a pouco eu vou botar, a gente põe um exemplo, acho que está na próxima página. Então, ele vem do bolero ternário, que foi se modificando e virou o bolero em quatro tempos, com a ternário. Existem três momentos do bolero no Brasil. A chegada dele, a primeira parte, durante a época do Era Vargas, de 1937 a 1945, o bolero chega aqui, principalmente pelo rádio, pela difusão pelo rádio, e pelos filmes mexicanos. Então, o México foi o grande impulsionador do gênero. Depois tem um segundo período que, a partir da segunda metade dos anos 1950, surge um movimento chamado Feeling. Então, essa é a segunda etapa. E uma terceira, que o Feeling começou a entrar numa certa decadência, ele está vivo até hoje, mas decaiu um pouco, e os anos 1960, com a Bossa Nova. E uma coisa que foi muito importante é que os músicos se influenciaram pela harmonia e, principalmente, pela interpretação do jazz norte-americano. Bom, foram vários movimentos que se associaram ao bolero. A balada pop, Bossa Nova, o bolero Feeling, a onda nova da Venezuela, todos influenciados pela harmonia, pela improvisação do jazz norte-americano. Na década dos anos 1940, surge um fato superimportante, o surgimento do samba-canção, que foi uma espécie de uma resposta ao bolero mexicano do Trislos Pantios. Bom, então, existem dois momentos que é legal a gente ter na cabeça. Um que, antes do bolero cubano, já existia o bolero espanhol ternário. E o grande exemplo... Vamos ver. Vamos ver se toca. Não. Bom, não está indo. Eu fiz tal... Já vi que os vídeos não vai dar para ver. É o bolero de Ravel. Já que não dá para ver, eu canto. Então, um grande exemplo de bolero espanhol ternário é o bolero de Ravel. E o segundo momento, que o bolero surgiu em Santiago de Cuba, e ele nasceu em Cuba, mas quem impulsionou o bolero mesmo foi o México. E, na verdade, ele teve um papel importante em toda a região do Mar do Caribe. O bolero foi bem difundido. Bom, aqui é uma pena... Eu acho que o trabalho vai ficar à disposição. Quem quiser ver depois com calma, cada exemplo tem um link que vai exatamente no exemplo que eu queria mostrar. O primeiro bolero que foi feito se chama Tristezas, do José Pepe Sanchez, chamado de O Pai do Bolero. E aí estaria o exemplo daqui, em Cumpiano. Depois tem muitos compositores significativos. Eu marquei esses dois, Alberto Villalon e Sindu Garay, que são muito, muito importantes. Então, é legal falar um pouco das características do gênero. É uma música tradicionalmente cubana. O ritmo e o timbre fizeram, transformaram o gênero em uma moda de baile. É uma música de baile. Então, a instrumentação característica o três, o instrumento de três cordas duplas, cubano, violão, bongo, guiro, maracas e clave. Essa é a instrumentação importante. Ela evoluiu da forma ternária, como o bolero de Ravel, até chegar na forma quaternária que a gente conhece. Então, é uma música de baile. O bolero é uma música de dança. Bom, então, o feeling, os músicos de bolero foram fortemente influenciados pela harmonia e improvisação do jazz norte-americano. Mas o grande fato foi referente à interpretação. Era o ponto mais importante. Aqui teriam três super-exemplos representantes do feeling. O César Portilho de Alha Luz, Franck Domingues e Marta Valdez. É maravilhoso. Então, depois, quem tiver acesso ao trabalho, vai clicando em cada link, tem exemplo de tudo. Aqui não dá dano. Bom, aí teve o bolero até metade dos anos 60, mas entrou numa certa decadência com o aparecimento da nova trova em Cuba. Então, teve uma certa decadência. O Pablo Milanês manteve as características do feeling até o final da... Ele morreu no ano passado, retrasado. Bom, aqui eu ia ler, mas eu não vou ler. Então, no Brasil, um personagem muito importante na história do bolero aqui foram as orquestras de baile. Lembro, a minha mãe outro dia me falou que dançou... Minha mãe foi professora aqui, inclusive, que dançou muito bolero, que era chique dançar o som da orquestra do Silvio Mazuca. Então, a partir dos anos 20 até 50, mais ou menos, as orquestras de baile eram o que acontecia. Todas tinham um repertório de bolero incluso. Então, algumas das mais significativas tinham exemplos também a orquestra Tabajara, do Severino Araújo, e a orquestra do Silvio Mazuca, a do Simonetti e a dos Marmilani. Bom, aí eu acredito, eu não posso afirmar, mas por onde eu pesquisei, que talvez tenha sido esse também o primeiro contato do João Bosco com o bolero. Eu falei um pouco da biografia dele, eu vou pular, porque ainda não dá. Mas as primeiras influências do João Bosco foram Elvis Presley e Lido Richard e Ângela Maria e principalmente Calbi Peixoto. O João Bosco tem uma fala dele que ele diz que ele imitava o Calbi. E aí tem, aí eu pus então o Calbi cantando o nono mandamento, na verdade está em samba, é um samba-canção. Lembrar que o bolero e o samba-canção, os dois são irmãos, assim, e ele escuta até hoje ainda Pérola e Rubi, os dois com o Calbi cantando. Bom, tem mais um pouco da biografia do João Bosco, não vou ler, não vai dar tempo, mas o que importa mesmo, e por isso eu quis falar o nome da minha tese lá no começo, lembra que eu falei Salsa O Paradigma Caribenho e Sua Refletividade na Música Brasileira. Em 72, em 72, a Elis Regina gravou São Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, e foi um sucesso tão grande, aí a carreira do João Bosco pegou impulso, ele ficou conhecido, a partir daí ele gravou, ele compôs um monte de boleros, eu tenho uma lista, depois tem 20, é um mais maravilhoso do que o outro, quem quiser depois clica nos links, estão todos aí. Agora, por que eu falei da minha tese? Porque são Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, um clássico da música brasileira, uma das músicas mais importantes do repertório da MPB, é um bolero. Então, na minha tese, isso vai dar um peso, porque salsa, o paradigma caribenho e sua refletividade na música brasileira. Então, a música do São Dois Pra Lá, Do Pra Cá é um alicerce da minha tese. bom, isso aí eu já falei, eu ia botar, o link era ele tocando papel machê, inclusive o vídeo com um parceiro com quem eu também toquei, bastante, o Nico Assumpção, falecido já, bom, e aqui, então, tem vários links, boleirando com a Ravel, ele transforma o bolero, ele canta o bolero de Ravel em 4x4, e o final, aquele que tem bumbo, prato, tan, bumbo, ele transforma num sambão, aquele, muito interessante. bom, então, tem vários, vários links dos boleros que o João compôs, as minhas referências, e é isso. Obrigado. 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 Obrigado.